Que sensacional, pessoal, que demais, hein, Adriano, aqui da Loto Mais Fácil, hoje, pra trazer esquema especial, planilha de 22 dezenas pra Loto Fácil, que fecha 14 pontos aí, numa estratégia especial, hein. Mas antes da gente ir pra planilha, antes da gente ir pro conteúdo, não esquece, já se inscreve aí, clica no sininho, ativa as notificações e não perde a Loto Mais Fácil de Vista. O que é? Tô esperando você se inscrever aí. Passei perfume, coloquei uma camisa aqui, ó, pra ficar mais apresentável aqui, pra ganhar a sua presença, hein, pra ficar com a imagem bonita. Ô, os caras aí já falam que não, não, a imagem tá feia, Adriano. Ô, a gente tá juntos, fechados, unidos e comprometidos nessa jornada, pessoal. Bem, a gente tem o nosso ambiente aqui de positividade, de muita animação, e a nossa missão aqui é ter um ambiente de muita animação mesmo, tá? Então, se inscreve, não perde a gente de vista, não, tá? E você que já é inscrito, que já é parceiro, que já é parceira, estamos juntos, fechados, unidos e comprometidos nessa jornada, hein. Então, toca aqui, nós estamos num ambiente de amigos, de muita animação, de coletividade, de objetivo aí, que é aquele de fazer o, de conseguirmos, né, o premião aí da Loto Fácil e das demais loterias, hein. Então, muita gratidão pela sua parceria e seja bem-vindo, você que tá chegando no canal agora, que tá se inscrevendo, que tá deixando o seu joinha. Ah, e que agora a gente tem uma tradição no canal, né, uma tradição nova, que você deixa o joinha no começo, no começo aqui do nosso vídeo, e se não gostar do conteúdo, depois você tira o joinha, tá? É uma estratégia aí, porque se deixa o joinha no começo, daí esquece de tirar, e consequentemente, quanto mais tempo o joinha fica, você tem mais chance de ganhar o premião aí na loteria, tá? E vamos lá, gente, hoje, ah, outra coisa, essa estratégia aqui, é uma estratégia pra jogar com 22 números, distribuída em 10 fixas e 12 variáveis, tá? Formam aí 45 apostas, e tem filtro de par, moldura e múltiplos de 3. Como são 45 apostas, agora a gente tem aí uma tradição no canal, a gente criou o Bolotinho de Segunda, olha que nome especial, Bolotinho de Segunda. E o que que é? É um bolão, ele é um bolão ali considerável, né, são 45 jogos pra 30 participantes, tem uma colinha aqui, 30 participantes e cotas de apenas 9 reais, tá? Apenas 9 reais. Pra participar desse primeiro Bolotinho de Segunda, na segunda-feira, só chamar no WhatsApp que tá aqui, ó, 41-98453-4921. Ou vai no primeiro link da descrição do vídeo, ou no link que tá no comentário fixado, debaixo do vídeo também, tá? Clica no link, vai abrir o WhatsApp no seu celular aí, e é só conversar com a Loto mais fácil, tá? Bolotinho de Segunda, então toda segunda-feira a gente vai ter o Bolotinho, hein? Foi uma ideia aí que a gente teve hoje, então espero que traga bons resultados pra gente, uma cota ali que cabe no seu bolso e de repente essa cota que cabe no bolso traga um premião. Já pensou? Premião na segunda-feira no Bolotinho? Então participa com a gente, tá? Vamos lá pro conteúdo? Ah, lembrando também que a planilha é de graça, tá? É sempre de graça. Pra você fazer download, é só ir no lotomaisfácil.com.br na opção blog, tá? Eu sempre falo em todo vídeo onde fica download pra planilha. É no lotomaisfácil.com.br, opção blog. Fechado? Só chegar lá, vai ter essa planilha, vão ter diversas outras planilhas também, vai ter mapa da sorte pra você fazer download. Tá sensacional. Deu uma cansada na goela aqui, que eu já gravei vídeos hoje. Ah, valoriza, gente. Deixa o joinha. Vamos lá que eu vou explicar a planilha. Olha aqui, ó. Aqui nessa parte você vai digitar as suas 10 dezenas fixas. E eu, sugestão, lembra que no último vídeo teve um vídeo recente que eu coloquei aqui as 8 linhas de 22 dezenas que sempre tem 15 acertos entre elas. Teve até crítica. Pessoas assim que fazem crítica, são bem-vindas no canal também. E faz parte. Mas teve muito comentário de gente estratégica e inteligente ali que me surpreendeu. A nossa comunidade é muito pé-quente, gente. E olha só, então dá pra usar lá um daqueles grupos e colocar aqui, tá? Você pode fixar as 10 primeiras dezenas das linhas lá também. Eu vou deixar nos cards aqui em cima, beleza? Não era pra estar essa escuridão aqui na minha tela, porque eu coloquei um holofote aqui na frente. Tá estranho, mas beleza. Vamos lá. Então aqui, ó, você coloca 10 dezenas pra fixar. E aqui coloca 12 números que vão estar distribuídos entre seus jogos, tá? A estratégia é de 22 dezenas para 14 pontos. Veja as condições para garantia. Acertar as 10 fixas e mais 5 entre as 12 variáveis. Total de 45 jogos de 15 dezenas, tá? Aqui tem um botão pra você participar dos bolões da Loto Mais Fácil. Vai clicar aqui, vai abrir aí o WhatsApp no seu celular. Se você tiver pelo celular ou WhatsApp no seu computador, se você tiver aí no computador, tá? Aqui o painel visual. E aqui o resultado pra conferência. Inclusive, conferência a partir dos 9 pontos aqui, pra você ver, ter uma análise das suas apostas, tá? E aqui estão as apostas, né? E aqui filtro de par, moldura e múltiplos de 3. Como são 45 apostas, é simples pra você aplicar filtros ali. O jogo fica bem amarradinho. Então é vantajoso aplicar filtros em esquemas com poucas apostas, tá? É vantajoso demais. Ah, deixa eu ver aqui. Show demais, pessoal. Vamos lá, voltando aqui. Vamos fazer a simulação? Vou escolher aleatoriamente aqui, tá? 10 dezenas fixas. Vou escolher aqui 2, 3, 6. Dá pra escolher 2 dezenas por linha, né? 14, 15, eu vou colocar 16, 17, 23, dezena 24. E as variáveis? Vou colocar 4, a 1, 8, 12, 11, 19, vou colocar 18, vou colocar a dezena 10, 21, 20, vou colocar 5 e a dezena 25. Maravilha, aqui estão minhas apostas, ó. Quer saber? Gostei dessas daqui. Essas daqui vão ser nossas apostas pro bolotinho de segunda, hein? Ó, vão ser essas apostas pro bolotinho de segunda. Fechado? Só chamar no WhatsApp que tá aqui, ó. 41, 98, 4, 5, 3, 49, 21. Vão ser essas apostas aqui pro nosso bolotinho de segunda. Já vou salvar a planilha aqui, salvei, já estão salvas aqui. Porque eu gostei das fixas. Na verdade, eu vou mudar uma variável. Eu vou tirar 19, vou colocar 22, não. No lugar da 21, colocar 19. No lugar da 5, eu vou colocar a 7. Não. No lugar da 10, eu vou colocar 5. Aí sim, agora fechou. Agora fechou. Já que são jogos pra segunda, eu vou conferir hoje à noite. Se não pegar 15 hoje, esses jogos aqui vão estar no nosso bolão de segunda. Deixa eu anotar aqui, ó. Conferir. Bolotinho. Conferir bolotinho. Eu só mudo se pegar 15 hoje. Mas quando é pra ser, é porque esse jogo eu vou pegar na segunda, tá? Hoje eu vou até deixar salvo, gente. BLT vai se chamar o nosso bolotinho de segunda. Deixa eu copiar esses jogos aqui, ó. Parei o tutorial da nossa planilha de graça, gente. Não tenho. Porque eu tô numa vibe que, ó, minha mão tem coçado todo dia. Eu ganhei no Nota Paraná um dinheirinho aqui, tá? Acredito demais. E a boa sorte tá aí. Então o que eu vou fazer? Eu já vou salvar esses jogos aqui. Não sou bobo. Já vou salvar esses jogos aqui. Todos os jogos que eu tenho, eu tenho feito, eu tenho tido sorte, algumas apostas pessoais. Eu já vou criar o arquivo aqui dos jogos. Eu vou abrir esses jogos no site da Loto Mais Sace agora. Não, eu vou pedir pra Cami abrir. Quer ver? Eu vou mandar aqui, eu vou falar assim, Cami. Tô gravando o vídeo. Eu vou gravar um áudio aqui pra Cami, quer ver? Eu vou mandar um áudio pra Cami. Esse vídeo aqui, a Cami vai ver quando ela vai. Quer ver? Eu vou gravar aqui agora. Falar aqui agora, ó. Cami, tô gravando o vídeo pra... Pro pessoal falando do bolotinho. Aí eu gravei uns jogos... Coloquei os jogos na planilha e gostei dos jogos. Eu vou mandar os jogos pra você agora aqui. E tem que abrir o bolão primeiro no site antigo e fazer a integração, né? Com o site novo. Será que você pode fazer isso agora já? E daí já fica o bolão... E eu já vou gravar aqui e vou mostrar que o bolão tá aberto pro pessoal, tá? Eu vou te mandar os jogos aí. Você já coloca os jogos no site novo também, por favor. Tô mandando aí agora enquanto eu tô gravando o tutorial, tá bom? Ó, mandei aqui pra ela. E vou mandar os jogos pra ela agora. E tá acontecendo isso agora enquanto eu tô gravando, pessoal. Deixa eu abrir um bloco de notas aqui. Deixa eu mandar a referência pra ela aqui, ó. Referência... Vou mandar os jogos. Porque é assim. Quando é pra ser, é assim. Então, esses jogos aqui vão entrar no nosso bolão já. Quer ver, ó? Deixa eu jogar os jogos aqui. Deixa eu salvar. Salvar como? Eu tô fazendo aqui. Pra nós. Você acredita em sorte? Eu acredito. Sorte a gente faz, tá? Também. Mas a ocasionalidade, o destino, ele age assim também, sabe? Então, por que a gente não pode estar construindo a nossa sorte agora? Por quê? Eu acredito que a gente tá construindo a nossa sorte aqui agora. 2953. BLT. Vamos ver se vai aparecer esse bolão aqui pra nós. E quem baixar a planilha, ele vai baixar com esses... Com esses jogos lá, ó. Deixa o arquivo. Salvar como. Procurar. Downloads. Downloads. LMF. LTF. 22D. 14 pontos. 10 fixas. 12 variáveis. Maravilha, pessoal. Salvei a nossa planilha. Salvei os nossos jogos. Agora a gente vai fazer a simulação aqui. O vídeo ficou... Nem tá extenso, né? Ó, a câmera respondeu. Tá bem fechada. Isso fazendo, já deixa comigo. Beleza. Já vai pro site. Eu vou escrever aqui. Fechou. Daí já grava. Aí, sensacional. E daí, o que acontece, pessoal? Eu já vou mostrar pra você esse bolão no site. E você pode falar pra participar do bolotinho de segunda por R$9,00 falando conosco no WhatsApp. Ou pode comprar a cota diretamente no lotamaisfacil.com.br, que eu vou mostrar aqui. Tá? E os jogos que a gente fez já vai aparecer lá, tá bom? Então vamos fazer a simulação aqui, ó. Agora, na verdade, sabe o que que acontece? Eu não vou simular nossos jogos. Eu vou mudar a combinação, gente, tá? Sabe por quê? Porque eu não gosto de simular 15 aqui. Porque é difícil pegar 15 pontos no sorteio. E se a gente simular e simular nos nossos jogos, é difícil pegar 15 pontos duas vezes simulando aí no sorteio, sabe? Então o que que eu vou fazer? Eu vou trocar. Eu vou trocar as nossas combinações pra fazer a simulação. Eu já salvei nossos jogos, já estão lá pro bolão. Deixa eu ver se eu mandei os jogos pra Kami aqui. Aqui eu vou mandar os jogos pra ela. Aqui eu vou mandar os jogos pra ela. Pronto, os jogos já estão ali. Kami falou que já abriu o bolão. E agora sim, a gente pode simular. Você viu o que que é? Uma equipe de alta performance. Uma equipe high performance é assim, ó. Equipe trabalhando. A equipe de atendimento tá fazendo atendimento. O Kami tá ali, sócia, dona da Lota Mais Sácea. A gente tá aqui, ó, trabalhando e tá assim, ó. Sinergia. A Lota Mais Sácea é próspera. O premião tá na iminência, pessoal. Tá na iminência. E agora vamos simular com outra combinação. Fechado? Vamos lá, gente. Agora 2, 1, 5, 9, 12, 13, 16, 18, 23 e 24. Variáveis. Vou colocar 4, 6, 7, 8. Vou colocar 10, 14, 15, 17, 20, 21, 22 e 25. Agora a gente pode simular tranquilamente, sem medo de... Agora querendo os 15 pontos da simulação, hein? Vamos colocar as variáveis todas aqui, ó. As fixas, né? 2, 1, 5, 9, 12, 13, 16, 18, 23, 24. E as variáveis. 6, 7, 8, 14, 15. Olha só, pegamos aqui 4 de 14, 12 de 13, 23 de 12, 4 de 11. Dos 45 jogos, nós fizemos ali, ó, 43 premiados. Acertando as fixas, a gente vai muito bem. Vamos errar nossas 3 ali, que obviamente a gente vai ficar no máximo 12. Mas vamos ver quantos pontos a gente teria feito. 7 de 12. Olha só, mesmo errando as 3. Será que teria dado lucro? Mesmo errando as 3 variáveis, ou seja, acertando 12 dentro das nossas dezenas, nós teríamos feito 7 de 12 e 27 de 11. Vamos fazer as contas? Vamos ver aqui se teria dado lucro ainda. 27 vezes 6, 7 vezes 12. Deixa eu abrir a calculadora aqui. Vamos ver aqui, ó. 27 vezes 6, 162. 7 vezes 12. Né, isso aqui pra um jogo pessoal, né? 84. 84 mais 162. 246. Quanto que seria o custo pra você jogar sozinho? 45 vezes 3. 135 reais. Ainda assim, ainda assim teria dado lucro, hein? Ó, só 45 reais vezes 3. Você tem um custo de aprender pra jogar sozinho, tá? Pra jogar sozinho. Você tem um custo de 135 reais. E aqui, mesmo errando 3 das variáveis, mas acertando suas fixas, você teria feito 27 prêmios de 11 pontos e 7 prêmios de 12. Teria dado uma premiação total de 246 reais. É uma estratégia excelente. Acertar 10 fixas, jogando com 22 dezenas. Ou seja, acertar suas 10 dezenas em 15. Acertar as 10 fixas é uma estratégia muito vantajosa, gente. Muito vantajosa, tá? Lógico que precisa de sorte pra acertar. Lógico que precisa de sorte pra acertar. Lógico que precisa de sorte pra acertar. Fechado? Olha só, gente. Deixa eu colocar aqui. A câmera falou que já tá aqui, ó. Tá no site. Pra você, pode participar desse bolão sem precisar falar com a Loto Mais Fácil. É só acessar o lotomaisfácil.com.br, tá? É só acessar o lotomaisfácil.com.br. Eu vou acessar o site aqui, ó. E você pode participar do bolotinho. Pode participar do bolotinho. Deixa eu abrir o site aqui. Minha internet, quando eu tô gravando, fica um pouco devagar. Olha só, que demais. Tá aqui, ó. É só acessar o lotomaisfácil.com.br. Nós temos diversos bolões. Inclusive, tem bolão grátis todos os dias. Pra quem participou da nossa live, às 6 horas da manhã, desse sabadão do sucesso, nós tivemos três bolões grátis. Três bolões grátis. Todos os dias, às 6 da manhã, tem uma live comigo no Café com Loteria, tá? É um presente que a gente tem aqui. E teve três bolões grátis. Pra segunda, no bolotinho, olha aqui, ó. Enquanto a gente falou, já foi uma cota. É a cota da lotomaisfácil. Tá aqui, ó. Ao clicar aqui em detalhes, nós já vemos aqui os jogos que nós criamos aqui durante a gravação do nosso vídeo. Os jogos aqui dos 15 pontos estão aqui, hein? Dos 15 do bolotinho. Olha, grupo bolotinho especial. Essa equipe é demais, gente. O que é a lotomaisfácil? O que é isso? O que é a sinergia? Olha aqui. Vamos ver o que a Cama escreveu. Grupo bolotinho especial. Criado juntamente com a Adriana em uma planilha sensacional, disponibilizada gratuitamente para a nossa comunidade. Grupo que corre nessa segundona da renovação. De renovação da sorte. Vamos juntos com a positividade começar. O que é isso, gente? O que é? Sensacional, hein? O que é a frequência? É demais, gente. Olha só. Então tá aqui. Você pode participar comprando pelo site, pela lotomaisfácil.com.br ou chama no WhatsApp no 41984534921 e participa do bolotinho de segunda. Pra fazer download da planilha, tá aqui nesse site também, tá? É só acessar aqui e subir lá na opção blog, ó. Vai vir aqui na opção blog. Eu não coloquei a planilha ainda, mas vai ter essa e mais outras ferramentas aqui, ó. Tem página 1, página 2. Pois é, olha o tanto que coisa que tem aqui, ó. Página 3. Olha só o tanto de ferramenta que já tem aqui pra você fazer download aí, ó. Da lotomaisfácil, hein? Sensacional, hein? E vem junto com a lotomaisfácil. Nessa aventura em direção ao grande prêmio. Não esquece sempre de ter responsabilidade, que é fundamental aí no mercado das apostas aí, pra não dar passos maiores que as pernas, jogar com responsabilidade e se divertir com as loterias. Chegou até aqui nesse vídeo, comenta bolotinho. Bolotinho de segunda. Bolotinho de segunda. Eu sei que você pegou aí essa... Não, vamos voltar pra planilha. Eu quero simular aí 15 pontos. A gente só fez uma simulação, né? Vamos simular pegando os 15. Vamos trocar essas variáveis aqui, ó. Vamos colocar mais, vamos colocar 15, 17, 21, 3 de 14, 22, 1 de 14, 25, 1 de 14, 8, 4, 10, 17, 21, 22, 25. Vamos lá, não, eu me recuso. Tem que pegar os 15. 4, 6, 2 de 14, 7, 8... Ó aqui, pegou. 15, 15. Vamos ver qual que foi o jogo que pegou 15 pontos aqui. Aqui, ó. Jogo 29, 15 pontos. Ah! Segurou, segurou. Cadê, ó? É bem esse jogo. Deixa eu subir esse jogo, colocar bem aqui, ó. Aqui o joguinho que pegou 15 pontos na nossa simulação. Segurou fácil. Ou seja, acertando as 10 variáveis e as 5, acertando as 10 fixas e as 5, variáveis, a gente tem chance, hein? Ó o dedinho aqui, ó. Ó o sininho dos 15 pontos, hein? Ó! Sensacional, gente! Que demais! Vou falar nada. Que coisa, gente! Sensacional! Segura 15 pontos, sim! Pode pegar! A gente torce ali, a gente faz, visualizando os 15 pontos, né? E a gente tá na iminência. Nós já vivemos a premiação de 15 pontos e queremos viver novamente. A gente vai pra cima. Vamos pensar positivo e vamos chamar. Chegou até aqui no vídeo, comenta. Bolotinho de segunda. Vai ser a nossa temática e pra segunda-feira. Um momento sensacional e um bolão que pode trazer os 15 pontos ali, que é uma estratégia fenomenal. A gente vai usar essa estratégia aí nas segundas-feiras, no bolotinho de segunda, tá? São 30 participantes, cotas de R$ 9,00. Menos de dezão. Olha só, com R$ 9,00 você faz 3 jogos de 15 dezenas. No bolão você concorre com 45 jogos de 15 dezenas. Coloca na balança. Como diz meu Flávio Júnior, meu amigo Flávio Júnior, né? Melhor perder 9 sozinho ou concorrer com 45 juntos? Hein? Acho que alguma coisa sim. A gente tá junto, tá? Vamos pra cima. Joga, ó. Não esquece. Acho que todos os avisos foram dados. Um vídeo sensacional e completão que tá saindo no ar aí no seu Sabadão do Sucesso. Tá? Palavra-chave, bolotinho de segunda. Joga com responsabilidade. Nunca joga com dinheiro que não tem. Jogos são para maiores de 18 anos que nós não prometemos mais dinheiro, mas nós prometemos mais oportunidades. Até mais. Tchau!